O senador Otto Alencar demandou uma audiência com a presidenta e para discutirmos aqui em função das obras que estão sendo realizadas no Rio São Francisco, a transposição e mais as obras agregadas a essa transposição, que nós deveremos ter uma preocupação, e estamos tendo também, e é a preocupação do senador, com relação à revitalização do próprio Rio São Francisco, das bacias que compõem o Rio São Francisco. Então, essa foi a pauta da nossa reunião e eu queria que o senador também comentasse algumas coisas e depois eu posso falar com vocês aí alguns outros encaminhamentos. Pois não, eu tenho umas três semanas, eu pedi audiência à presidente Dilma para levar ela ao diagnóstico do Rio São Francisco, que está sendo feita a transposição e a transposição avançou mais do que a revitalização. Então, o pedido à presidente Dilma foi que houvesse um equilíbrio entre a transposição, que está bem adiantada, e a revitalização, que não está tão adiantada assim. Como eu conheço toda a calha do Rio, eu sou lá da Bahia, e uma parte também de Minas, de Sergipe, de Alagoas, e tenho acompanhado o Rio desde muitos anos, desde garoto, desde adolescente, eu vi o Rio aos poucos e morrendo. Então, quando eu falo em morte do Rio, não é a calha do Rio São Francisco, é a bacia do Rio São Francisco, seus afluentes e suas nascentes. Então, eu acho que dentro da revitalização, o ministro concorda comigo, como a presidente também, tem que se fazer um trabalho de se revitalizar as nascentes e os afluentes dos rios tributários, que são exatamente os rios que alimentam o Rio São Francisco na sua vazão total. Como o rio tem perdido vazão com a seca e também com a perda de afluentes importantes, na Bahia, por exemplo, na margem direita, nós perdemos praticamente quatro afluentes do Rio São Francisco. O Rio São Tonofre, no município de Paratinga, o Rio Paramirim, que está praticamente morto, o Rio Verde, o Rio Jacaré, fora outros rios no estado de Minas Gerais. Então, a revitalização é fundamental, o ministro concorda comigo, que é prioridade para que o Rio tenha as condições de oferecer as águas para os estados receptores da bacia do Rio São Francisco. Os estados doadores, Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas, onde passa o Rio, os estados doadores vão ter dificuldade. E está tendo grandes problemas no rio, inclusive, na sua foz. O mar deve ter entrado no rio, mais ou menos 20 quilômetros do mar, penetrando no rio em função da diminuição da vazão. Então, nós tivemos uma seca muito grande, talvez a maior seca nos últimos 80 anos, agora nas cabeceiras do Rio São Francisco, em Minas, na Bahia. Eu não me lembro da história da Bahia, eu acompanho muito isso no meu estado, de uma seca com intensidade dessa. Mas, aliada à seca, a vazão diminuiu em função da morte de vários afluentes e várias nascentes do Rio São Francisco. Então, revitalizar isso é fundamental. A presidente trouxe para a reunião o ministro Gilberto, o ministro da Defesa, Jacques Wagner, o ministro do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. E ela se comprometeu a ampliar, a investir mais ainda na revitalização para equilibrar o que seria a transposição e a revitalização para que nós tivéssemos a condição de que o rio continue vivo, abastecendo para consumo humano, animal, irrigação e para geração de energia. O Nordeste só tem essa fonte de água, não tem uma outra fonte de água. Outros estados têm essas condições. Nós do Nordeste só temos o Rio São Francisco. Então, ele é vital para essas atividades todas que eu falei. Fiquei muito feliz, ela se comprometeu em realmente aportar mais recursos, fazer um programa. O ministro tem todo o diagnóstico, sabe exatamente tudo que tem que ser feito. E, a partir daí, eu acredito que o nosso Rio vai, o velho Chico vai continuar, vai continuar vivo aí, dando alegria para o povo do Nordeste. O senhor pediu algum valor específico de recursos, o senhor, como ajuda? Olha, nós temos esse ano, se eu não me engano, para a revitalização mais de quase 200 bilhões de reais. Repitalização, o ministro sabe mais até do que eu, que envolve saneamento das cidades de Ribeirinhas, replantio das matas ciliares e contenção da erosão. Na minha opinião e dele também, a prioridade seria o replantio das matas ciliares, que foram desmatadas para a pecuária, para a agricultura, e isso dificulta muito. Aí, é em função do desmatamento que vem o assoreamento. Se você tem um rio revestido de mata nas suas margens, o que é que acontece? A chuva cai para a copa da ave, desce e alimenta o talveg do rio, que é o braço subterrâneo do rio. Quando você corta, a chuva vem e carrega areia para dentro do rio. Então, revitalizar o rio significa replantar as matas ciliares. E é isso que já está sendo feito, inclusive. Tem um trecho muito grande já no município da Barra, do São Francisco, onde lá reside o bispo da Barra, Dom Luís Cap, que fez aquela guerra de fome. O exército fez lá umas 10 quilômetros. Tem outras áreas de revitalização, mas a presidente vai pisar o pé no acelerador para avançar mais na revitalização do rio. O governo não estava, então, investindo? Está investindo. Investiu no ano passado uns 300 milhões. Está investindo anualmente. Porque não se revitaliza um rio do tamanho do São Francisco, com 2.780 quilômetros de extensão, em dois anos, em três anos ou em quatro anos. Se revitaliza em 10 e 16 anos. Então, o investimento é anual. O ano passado, a Condevás teve 400 e poucos milhões de reais. Esse ano ela vai colocar um aporte. Já vem isso há muito tempo. Você não revitaliza 2.780 quilômetros de rio com a varinha do Condor. Vou revitalizar hoje. Não acontece assim. É 10 anos, 16 anos, por aí. O senhor fala que nesse ano já estavam previstos 200 milhões, no ano passado foram 400, é um trabalho coeficiente feito anualmente. O senhor pediu para além desses 200 milhões? Exatamente. O quanto o senhor pediu? Não, ela vai fazer um levantamento. O ministro do Planejamento estava aí, o ministro Gilberto, a ministra Isabela, o ministro Jacques Wagner. Eles vão fazer o levantamento das possibilidades que o governo tem para ver quanto vai ser o aporte de recursos para revitalizar. O senhor não fechou o número? Não, não fechou. Deixa eu só explicar aqui a vocês, só rapidinho. A presidenta determinou aqui ao final da reunião que nós fizéssemos uma série de trabalhos que eu vou resumir, que é a prioridade, o importante é que a gente diga que a presidenta concorda, vai continuar a fazer os investimentos. Na própria reunião, o senador Otto deixou uma sugestão de se criar um plano de revitalização permanente para os próximos 10 anos. A presidenta já determinou que nós, do Ministério da Integração, juntamente com o ministro do Planejamento, fizéssemos esse levantamento, esse estudo de como construir esse plano. Ela também determinou um outro levantamento de estudo de obras que serão importantes para essas três diretrizes, que é a preservação das matas, das nascentes, dos rios tributários, a questão das erosões e a questão do esgotamento sanitário, que nas cidades ribeirinhas contribuem para poluir o Rio São Francisco. Alguns trabalhos já estão sendo feitos, outros, a presidenta também determinou que nós avaliássemos, até uma observação feita pelo ministro Jacques Wagner, que nós avaliássemos a questão também da irrigação às margens do Rio São Francisco, porque hoje ela também capta muita água e melhorarmos os projetos de irrigação. Irá proporcionar uma redução da necessidade da água com uma ampliação das áreas irrigáveis. Nós saímos da reunião com essa proposta, esses levantamentos para serem feitos, e nós deveríamos ter uma próxima reunião quando esses estudos estiverem já mais adiantados, para que a gente possa apresentar à presidenta as soluções. Por isso, da presença dos ministros da Defesa, do Exército estava presente também, porque o Exército tem feito obras não só na margem da transposição, mas também o Exército tem feito obras da transposição, o Exército tem feito obras na calha do Rio São Francisco, então ali haveria a possibilidade também de se discutir a participação do Exército na construção dessas obras. Então nós saímos dali com esses objetivos, foi uma reunião, na nossa avaliação, muito positiva, pelas contribuições que o senador trouxe, pela determinação que a presidenta Dilma fez para os ministros ali presentes, ministro Isabela também, que irá contribuir com a celeridade e recursos também do Ministério do Meio Ambiente para essa questão da revitalização. Então todos nós estamos convencidos de que a obra da transposição ou a permanente vida do Rio São Francisco, ela depende muito das ações da sua revitalização e da sua preservação. Esse foi o nosso trabalho. 200 milhões nesse ano, pelo menos 200 milhões, está estudando um aporte adicional? É isso mesmo? Não, nós já temos os recursos que estão sendo investidos ao longo desses últimos anos, desde 2007 até agora. Quanto foi nesse ano, ministro? 2 bilhões de reais nesses últimos anos. Na revitalização. Na revitalização. Na revitalização. Ação de matas ciliares, o que mais? Isso, contenção de erosões, desassoriar, obras de infraestrutura, de saneamento, que é tratamento do esgoto, principalmente das cidades, à margem do Rio São Francisco e das bacias que compõem o Rio São Francisco. Então todo esse trabalho já vem sendo feito. O senhor sabe quanto nesse ano que vai ser investido nessas ações? Não, ainda não temos essa definição. O governo estuda um aporte adicional. O governo estuda aquilo que é o mais prioritário. Nós temos já o valor. O que nós vamos discutir é, para a revitalização, isso que eu e o senador acabamos conversando, para a revitalização, o que é o mais importante ser priorizado. E nós entendemos que a preservação de nascentes, a questão das matas ciliares, elas, né, dos seus afluentes também, né, dos rios que contribuem para a damacia do Rio São Francisco, elas são prioritárias. Então nós não podemos ter nenhum tipo, e a presidenta também entende dessa maneira. Por isso que ela pediu, o que é necessário. O contingenciamento não vai afetar isso? Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, existem coisas que vão ser prioritárias, decididas. O orçamento, ele foi sancionado recentemente. E nessa questão do contingenciamento, nós vamos verificar o que é mais prioritário. Esse é o levantamento que a presidenta nos pediu, para que ela possa decidir. Aqui não vai haver corte ou aqui poderá haver um alongamento nos investimentos ou, em outros casos, ela vai reforçar os recursos para que a gente possa preservar. Nós estamos vivendo uma crise hídrica nessa região, principalmente no semiárido e na região sudeste, como nunca vivemos nos últimos anos, nos últimos 40, 50 anos. Então nós estamos trabalhando efetivamente para atuar no emergencial, mas pensando no curto, no médio e no longo prazo. Por isso, a presidenta encomendou para nós e o ministro do Planejamento um estudo onde haja a construção de um plano de revitalização para os próximos 10 anos do Rio São Francisco e das suas bacias. A começar por esse ano. A começar por esse ano, já está em andamento, como vocês sabem. A divisão de quando fica pronto, claro, ministro, a gente sabe que é sempre muito difícil, mas os próximos 30 dias... Mas eu acho que nos próximos 30 dias, até porque o senador fez um convite à presidenta e ela quer... Olha, ela se comprometeu comigo a estar na capital religiosa do Rio, que é o município de Bom Jesus e da Lapa, entre o dia 4 e 5 de junho, para lá anunciar essas ações de revitalização do Rio. 4 e 5 de junho? De junho, 4 e 5, entre 4 e 6 de junho. Na Lapa tem uma romaria das águas das terras, entre 4 e 6 de junho. Então eu fiquei de fechar com ela para ir lá, inclusive para anunciar esse plano aí de revitalização do Rio. Como o ministro falou aí, uma coisa que se não for feita, eu tenho absoluta certeza que em 10 anos o Rio não chega em Sobradinho. Inclusive a previsão agora é que no mês de outubro nós vamos estar em Sobradinho com volume morto do abarrado de Sobradinho, que é uma coisa que nunca aconteceu desde Sobradinho foi construída. A transposição foi a causa do morro dos afluentes? Não, a causa do morro dos afluentes foi desmatamento irresponsável para a agricultura, para a pecuária, para a falta de conhecimento. O Rio São Francisco tem 1.300 quilômetros de área navegável. Então, há 60 anos atrás, você saía de Januário em Minas e ia para Juazeiro, certo? Então, quem fazia esse transporte era um vapor. Esse vapor tinha uma caldeira, lá 50, 60 anos atrás. O dono do vapor desmatava a mata ciliar e jogava a árvore dentro da caldeira para poder fazer a energia do vapor. Então, o desmatamento vem de 50, 60 anos atrás. Não é coisa que o culpado está aqui no nosso meio, ou foi o Fernando Henrique, ou foi o presidente, não. Isso é uma coisa antiga. Eu andei nesse vapor da Franave e eles eram alimentados com madeira jogada dentro da caldeira do vapor para poder fazer o movimento do vapor. Então, é uma coisa antiga que vem acontecendo há muitos anos. Então, a destruição vem de mais de 60 anos e a revitalização vai demorar 10, 15, 16 anos. Não vai ser uma coisa que se faz de uma hora para a outra com o marinho de condombo. A presidente não institui formalmente a região compreendida por Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Não fez algum comentário sobre... Não, nós tratamos só da calha do Rio São Francisco. O senhor pode ir para frente... Nós tratamos só da calha do Rio São Francisco, né? Na Codervaço tem o rio Parnaíma, no Piauí, tem o Mearim, né? Mearim. Lá no Maranhão. Mas foi tratado só da calha do Rio São Francisco, da bacia do Rio São Francisco, que envolve todos, afluentes, nascentes e tal. Que é uma coisa que quem conhece bem a região, como conheço, é ver a mudança que houve nesse período todo, né? É uma coisa muito grave. Praticamente, ela considerou que esse projeto tem que ser um projeto de segurança nacional, porque envolve cinco, seis estados, nove estados do Nordeste, precisa do Rio, né? De Minas até Paraíba, né? Que é o estado que mais precisa da transposição, é a Paraíba. Que não tem capacidade nenhuma de reservatório, ou de manancial, ou de aquifio para suprimento, para abastecimento humano, animal ou industrial. Isso aí. Só para ver, dessas ações do Pano para os próximos dez anos, é correto que o governo estuda um aporte maior ou não? Isso ainda... Nós, desde o início das obras da transposição, o governo, que elas começaram em 2008, o governo tem aportado recursos para a revitalização, desde 2007. Então, a revitalização, ela para a obra, que foi uma grande discussão ainda na época que se discutia a transposição do Rio São Francisco. E uma das grandes discussões era a revitalização do Rio. E essas obras, elas se iniciaram e elas estão em andamento. São várias intervenções, que algumas já concluídas e outras em andamento. O que nós estamos agora trabalhando é o que fazer para preservar este manancial nos próximos anos. Porque não basta eu concluir o projeto da transposição, concluir os investimentos que foram previstos na revitalização. A revitalização, ela é uma ação permanente. Ela tem que ter uma ação permanente para os próximos anos. O que nós estamos construindo e que vamos construir agora, é um projeto para os próximos dez anos. Mas daqui a alguns anos, teremos que ter um plano para que haja mais dez anos e mais dez anos e ser permanente a revitalização e a conservação de qualquer rio. Nós vamos ter dificuldades se não pensarmos dessa maneira com a questão ambiental que o mundo está vivendo. Então, esse trabalho é que vai ser levantado. Os recursos que foram destinados para a revitalização em decorrência da transposição, eles estão definidos, eles estão sendo aplicados. E nós esperamos cumprir o cronograma, tanto da entrega da obra, quanto também da entrega de outras intervenções de revitalização. Contudo, o que o senador Otto trouxe aqui, é que a gente tenha um plano um pouco mais longo para isso. E a presidenta entende que isso é perfeitamente necessário e imediatamente determinou que o ministro do Planejamento e nós, do Ministério da Integração, nos reuníssemos para construir essas soluções. Claro que nós vamos juntar outros atores, outros ministros, se for necessário, o próprio senador que conhece a região, conhece o Rio, e para a gente apresentar uma proposta que seja uma proposta perene, uma proposta que contemple as nascentes, os rios das bacias que contribuem para o Rio São Francisco, a questão da erosão, a questão do replantio das matas ciliares, a questão do saneamento que contribui para a poluição do próprio Rio. Então, são várias ações que estão sendo feitas e que agora elas serão alongadas para os próximos anos. O senhor se fala de Santa Catarina? Podemos falar de Santa Catarina. O senhor falou com a presidenta sobre Santa Catarina? Ah, falei, conversei com a presidenta. Ao final da nossa reunião, eu ainda fiquei um pouco mais com a presidenta e nós tratamos de Santa Catarina. O que o senhor relatou da situação para ela? Olha, primeiro, a presidenta quis saber como é que foi a ida lá, nesses dois últimos dias. Eu fiz um relato, lá hoje, boa parte vocês já sabem, mas nós temos 200 homens do Exército, que chegaram lá imediatamente, um dia após, chegou lá no dia 21, o evento aconteceu no dia 20 à tarde, eles chegaram no dia 21 à tarde, 200 homens, veículos do Exército, já começaram a trabalhar na desobstrução das ruas, na ajuda às famílias. A defesa civil do Estado de Santa Catarina já, no primeiro momento, socorreu todas as famílias. Infelizmente, e a gente lamenta o óbito de duas pessoas, o que é que hoje está acontecendo? O Exército já entregou os kits humanitários às famílias das duas cidades, Ponte Serrada e também Xancherê. Essas duas cidades é que foram atingidas mais gravemente, atingindo pessoas. O Exército já entregou esses kits, que são cesta básica, água potável, kit de limpeza, de higiene, colchões, cobertores, lençóis e travesseiros. Isso foi entregue já pelo Exército a todas essas famílias atingidas. Nós deixamos lá dois técnicos do Ministério da Integração, da Defesa Civil, para que eles acompanhem o levantamento dos dados, porque nós fizemos um acordo e uma divisão dos planos de trabalho que serão entregues pela Defesa Civil Estadual ao pedido ao Ministério da Integração. Hoje nós publicamos o reconhecimento de estado de calamidade para a Xancherê e estado de emergência para a Ponte Serrada. Hoje estão sendo feitos levantamentos com relação aos danos aos imóveis públicos. Nós tivemos lá escolas atingidas, postos de saúde e um ginásio municipal que foi totalmente destruído. Hoje também está sendo feito levantamento de todas as moradias e imóveis residenciais e comerciais atingidos para que haja um levantamento da necessidade de recuperação dos imóveis ou reconstrução dessas moradias através do programa Minha Casa Minha Vida. Nós estamos aguardando esse material para que o Ministério possa reconhecer os danos, avaliar os valores que serão investidos para que a gente possa fazer o apoio do governo federal, que irá apoiar, se juntar ao apoio do governo do estado, do próprio município na reconstrução dessa situação de uma maneira geral. Está lá também Caixa Econômica e Banco do Brasil para que haja uma discussão com relação ao atendimento às famílias. Muita gente perdeu tudo dentro de casa, tudo é literalmente tudo, desde documentos a roupas, a móveis, a utensílios e a própria casa. Então foi destruído. É um evento que é muito rápido, ele não durou lá mais do que 5, 6 minutos e ele faz um rastro de destruição por onde ele passa. Então uma parte da cidade funciona de maneira normal, uma outra parte da cidade está totalmente destruída. Lá está sendo restabelecido agora a questão da energia, porque houve uma destruição de três torres de alta tensão que fazem a transmissão da energia. Houve também a destruição da torre de telefonia celular, então a cidade ficou sem energia e sem comunicação, mas isso ontem já estava sendo restabelecido, boa parte já estava funcionando. Isso atingiu com as torres de transmissão, atingiram outras cidades da região oeste, Santa Catarina, mas isso está sendo recomposto. A situação está se normalizando, ministro? A situação está se normalizando? Porque a cada ação dessa, de retomada, vamos dizer, do abastecimento de água, aí se identificou que tem muitos vazamentos no local onde houve a destruição. Então você precisa fechar ali para poder depois fazer a distribuição de água. Então tudo isso ontem já estava sendo feito, ainda resta muito lugar que está sem energia. A destruição levou o poste embora, levou a fiação, então esse evento é devastador. Então isso tudo está se normalizando com a ajuda do exército. O exército está ajudando o município, os dois municípios, nessa limpeza, na retirada dos entulhos, para que tem muita rua interditada, tem muito fio na rua, passando assim nas calçadas, em cima das casas. Já está sendo, já foi doado lonas para que muitas casas foram destelhadas e está chovendo lá na região. Então essas lonas estão servindo para cobrir as residências enquanto não se faz a recuperação dessas casas. A presidente falou se vai sobreviver em casa a área de agir. A presidenta está agendando uma ida lá, nós estamos só avaliando qual é a melhor data. Eu a posicionei, ela já disse que irá lá, só não marcou ainda o dia. Então nós estamos construindo essa agenda e nós esperamos que até amanhã nós tenhamos já os primeiros levantamentos para que a presidenta se decidir e rapidamente ela já possa fazer um anúncio daquilo que o governo federal poderá apoiar.